Rapaziada, presta atenção nesse vídeo, o cachorro mordeu o próprio dono, aí a galera queria ajudar o dono né, veio ali com o cacetete, com o martelo pra bater no cachorro, o cachorro soltar o dono, mas o dono ficou desesperado porque iam matar o amigo dele né, sendo que o cachorro tá nem aí ser amigo, o cachorro atacou a cara dele e ó, quase caiu ali ó, e o cachorro não parou, mordeu a cara ó, mordeu o rosto dele aí a pessoa quer ajudar, se o dono que tá sendo agredido pelo cachorro falou que não, não ajuda, deixa quieto como é que tu ajuda? Os caras foram embora e o cachorro continua atacando o próprio dono, olha lá ó ele tá quase desmanhando ó, não tá aguentando ó, e segurando, o cachorro segurou o braço e não solta só podia ser que raça, adivinha que raça é esse cachorro, e ali ele encosta na parede e ali fica sujo de sangue a parede, olha só ou seja, é grave os cortes que ele sofreu com o ataque do cachorro olha isso